Muito bem, já de volta aqui com o nosso plantão Alagoas da sua TV, Ponta Verde. Olha, presta atenção na dica que eu quero te dar agora, hein? Meu amigo, vem aqui que eu vou te dar uma dica legal. Meu amigo, minha amiga, você já sabe que é concorrência quando resolve entrar em campo. Pra quê? É só pra levar chocolate, rapaz, da Atlântica Motos. É muita vantagem, que só quem vende mais, quem contempla mais, consegue proporcionar pra você. E a promoção do chocolate Atlântica Motos, que sucesso, gente, que sucesso. Continua só pra lembrar você que pode deixar aquele dinheiro que você ia gastar com os ovos de Páscoa pra dar entrada numa Ronda Zero. Tem linha CG com apenas 100 reais de entrada. Fan e start, porque a Titã já era. Acabou o estoque! Esgotou! É sucesso mesmo, hein, gente? Aí você me pergunta, mas Lauro, e se eu gastar o dinheiro dos ovos de Páscoa dando entrada numa CG Zero? Os meus filhos vão ficar sem chocolate, mas não vão mesmo, de jeito nenhum. É que a Atlântica garante. É assim, fechou o negócio, um ovo de Páscoa pra cada filho. Agora só vale os seus. Deve a certidão. Filho do irmão não vale, do vizinho não vale, do primo não vale, do tio não vale. Não! Nenhum desses contem, hein? E avisa agora pra aquele seu amigo que tem mais de 10 filhos, que o Hugo já liberou. Pode participar da promoção. Ô moleza! Linha CG Fan e start, porque a Titã já esgotou, apenas 100 reais de entrada e um ovo de Páscoa pra cada filho. Tá? Ou então vai pra esposa, vai pra namorada se você não tiver filho, hein? Claro, consulta e condições gerais da promoção é o Chocolate Atlântica Motos. Invista no que vale a pena, invista numa Honda Zero. E o chocolate? Ah, o chocolate deixa com a número 1, deixa com a gente. Atlântica Motos, realizando sonhos. Pessoal, a gente vai conhecer agora a história de Maria Luísa. Ela tem 7 aninhos, foi diagnosticada com aplasia de medula óssea. Uma doença rara que compromete o funcionamento da medula. A caixa do medicamento que ela precisa, gente, sabe quanto custa? 4 mil reais. E sabe o que aconteceu? O Estado negou o custeamento do tratamento. Agora, a família faz um apelo. Júlia Oliveira, vem pra tela do portão e vem contar a história dela. Vem contar a história dela. Para de produzir as células do sangue. O médico foi em pé, foi em pé, foi em pé, é a trauma de uma vez, chama-se o carbo de 19, o que foi o exame que ela fez, que hoje em dia mudou completamente a rotina dela. Ela não pode ter contato com outras crianças, estão ambientes fechados, ela não pode sair de casa, só pra ir ao médico fazer exames. E é difícil, porque... Malu está sem estudar, recebe transfusão com frequência e usa este medicamento, o Revolade. Uma caixa do remédio importado custa 4 mil e 800 reais. Ela toma dois comprimidos por dia. A família não pode comprar e está desesperada. Neste vídeo, Malu pede ajuda para comprar o remédio. Os pais já fizeram exames de compatibilidade para o transplante, mas ainda não saiu resultado. A expectativa deles é que a filha fique curada antes mesmo da cirurgia. Tenho fé em Deus que com essa medicação minha filha será curada em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Eles também entraram na justiça para receberem o medicamento através do governo do Estado. Mas em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o remédio não integra a lista do Ministério da Saúde e por isso não é distribuído administrativamente. Diante do impasse, eles resolveram fazer um apelo. Tem um Instagram que foi criado, é Juntos por Malu. Podem seguir, que lá tem as formas de vocês ajudarem através da vaquinha, através da conta dela. Existem valores que foram colocados na vaquinha, um valor que foi um tratamento por 4 meses. E a gente editou e fez uma aproximação do tratamento, pelo que a doutora hematologista, para o tratamento de um ano, ficou outro valor. Eu espero que vocês não confundam que a gente está agindo de má fé ou algo do gênero. Os dois valores correspondem para o tratamento da minha filha. Um é de 4 meses e o outro é o tratamento de aproximadamente 1 ano ou mais, se a gente precisar. E os telefones, nós temos o meu que é o 988374868 e o da minha esposa que é 988034164195. Ah, mas nós já temos uma notícia maravilhosa. A mãe da Maria Luísa ligou para a nossa produção agora há pouco e informou que saiu a decisão judicial determinando que o Estado repasse o medicamento que ela precisa para o tratamento. Ela disse que estão esperando agora a Secretaria de Saúde do Estado ser notificada e informar como será feito o repasse do medicamento. Portanto, graças a Deus, Maria Luísa vai continuar com o tratamento. Ó, prepara o bolso. Prepara o seu bolsinho. Vamos falar de preço de combustível com você, cabaléio. Pode se preparar, viu? Ninguém aguenta mais não, meu amigo. Nova alta nos preços do combustível, Alain. Pelo amor de Deus, onde é que nós vamos parar com essa gasolina, esse álcool, esse etanol tão caro desse jeito, rapaz? Conta pra gente aí esse aumento, vai! Eita, Lauro! Mês de abril é o mês deste ano, 2019, que mais teve reajuste nos combustíveis em todo o Brasil. A Lagoas não ficou de fora. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, já vai mudar, hein? Quando a gente chegou, tava R$ 3,99 o etanol. Vamos esperar. Daqui pro final do nosso vivo, a gente já vai ter um preço novo nesse posto de combustíveis aqui perto da Praia da Avenida. Tem a gasolina comum ao lado, R$ 4,29. Um preço que ainda permanece sem esse reajuste que aconteceu de ontem pra hoje. O preço vai mudar, daqui a pouquinho eu chego nesse preço. A gente vai conversar com a Alana Soriano, que é assessora jurídica do PROCON Alagoas, pra explicar o que é que tá acontecendo, por que que tá acontecendo essa mudança, essa alteração, esse aumento no preço de combustíveis. Alana, boa tarde. Por que esse aumento? O que é que tá acontecendo? Então, a Petrobras tem anunciado esses aumentos, né, desde o mês de abril. E a gente não tem muito o que fazer, né, se eles declararam o aumento. E aí a gente tá vendo que os postos estão cumprindo, pelo menos, o aumento que eles forneceram, estão cumprindo de forma correta. A gente tem que só ficar fiscalizando pra que esse aumento não seja tão excessivo, não seja tão grande. E quanto é que foi o reajuste que a Petrobras anunciou? De 2%. Essa semana só. Isso, ao longo do mês, mais de 3,5%. Pelos postos que vocês já viram, que o PROCON já deu uma olhada, tem algum fora desses 2%, ou seja, passando desses 2%? Por enquanto, não encontramos nenhum posto com um preço maior do que o aumento de 2%, né? Eles estão vendendo o etanol mais ou menos até R$ 13,99. Se passar disso aí, podem entrar em contato com a gente, que a gente vai dar uma verificada no preço. E a gasolina tá chegando até R$ 4,68, em média. Se a gente encontrar um posto que esteja vendendo tanto a gasolina quanto o etanol acima desses 2%, o que é que a gente faz? Podem entrar em contato com a gente. A gente atende pelo 0800-082-4567 ou pelo WhatsApp. A gente também tá aceitando denúncias no 988-823-26. A gente vai mandar a equipe de fiscalização lá pra dar uma verificada realmente se tá tudo certo, o que é que aconteceu. De ontem pra hoje o PROCON já recebeu alguma ligação, alguma reclamação e vocês chegaram a fiscalizar, dar uma olhada? Já recebemos algumas reclamações, algumas denúncias, inclusive por vídeos nas redes sociais. E aí a gente já enviou a nossa equipe de fiscalização. A gente tem enviado a equipe de fiscalização pra esses postos. Por enquanto, tá tudo dentro da normalidade. Mas é aquela coisa, o consumidor sempre tem que estar pesquisando, correndo em todos os postos, vendo onde é o preço mais barato e comprando realmente nesses postos que tem um preço mais barato. Bom, a participação do PROCON é fiscalizar, ver se esses 2% estão sendo cumpridos. A questão do sindicato dos donos de postos de combustíveis, como é que fica essa relação PROCON com o sindicato? O sindicato não pode fazer nada pra tentar proibir isso, Alana? A gente tem uma relação bem legal com eles. A gente mantém sempre contato. A gente pode tentar entrar em contato com eles sempre, pra estar tendo essa interlocução entre a gente e os consumidores. E é só aguardar. A gente tem que receber, se tiver algum preço abusivo, a gente tem que receber essa denúncia pra gente poder fazer alguma coisa. Tudo começa a partir da denúncia. Tá bom. Alana, obrigado pela tua participação aqui conosco. Lauro, a gente vai terminando aqui e eu vou cumprir o que prometi. O posto mudou aqui o preço do etanol. A gente começou com 3,99 centavos, praticamente 4 reais. Baixaram aqui 20 centavos. Tá agora 3,79. A gasolina permanece com 4,29. Segundo a assessora do PROCON, a Alana, esse preço da gasolina ainda não sofreu reajuste. Tá no reajuste antigo, anterior. O etanol é que vem sofrendo mais esse reajuste. A ideia do PROCON é fiscalizar, olhar direitinho, pesquisar onde tá o posto de combustíveis com um preço interessante, que caiba no bolso da gente, apesar de já estar bastante alto. E claro, ali e ali com a qualidade do combustível, porque às vezes o barato pode sair bastante caro. E motor com combustível adulterado não sai muito barato não, viu? Eu volto com você, Lauro, segue o plantão. Alana, não sai daí não, cara. Fica mais aí mais um bocadinho pra ver se eles vão baixando mais um pouquinho o valor aí desse etanol. Quem sabe até o fim do programa vai estar ali na casa de 1,50 e eu corro pra aí e abasteço. Magia, viu? Valeu, Alana, um abraço. E olha só, inclusive, viu, Voltena, é aquela história, tem gente que para no posto e manda abastecer o carro. Encha aí, menino. O cara topa. Quanto deu? O cara dá o valor. Ele desce do carro, pega a chave e o documento entrega ao frentista. Toma, é seu. Fui. Meu amigo, pense num valor caro danado. Nessa agora mesmo, só tomando um cafezinho. Opa, que bom, hein? E quem não gosta de tomar um delicioso café, não é verdade? Café que anima o seu dia. Café que reúne os amigos e café que te faz lembrar de bons momentos. Pois com o Café Coringa é exatamente assim. Pra trabalhar, pra estudar e nas refeições com a família, o Café Coringa está sempre presente com o seu sabor incomparável. Experimente você os nossos diversos tipos de café. Café Coringa, forte e apaixonante, feito o povo nordestino. Imagine um café bem feito, gostoso e com um aroma irresistível. Imagine um café capaz de reunir gerações e gerações de apaixonados pelo seu gosto forte. Imagine um café bom pra aquela pausa no trabalho, um café bom pra colocar a conversa em dia e bom pra se apaixonar. Olha só, moradores do conjunto do Belião no tabuleiro reclamam de um buraco que está na rua somente há mais de seis meses. Um senhor de 74 anos, inclusive, se machucou feio depois de cair no buraco, hein? Alan Garcia, na tela do plantão. Olha só aí, machucado, rapaz. Conta a história pra gente. A história é sua. Boa tarde pra todo mundo. Nós estamos aqui no conjunto do Belião. Por que que nós viemos até aqui? Olha o motivo. Esse buraco, no meio da avenida principal. Enorme, profundo. E teve um senhor que caiu aqui, se machucou feio. Vem pra cá. Seu Fragoso já tá chegando pra falar com a gente. Olha a perna dele, como ficou. Toda arranhada, latanhada. Já passou um remédiozinho aqui pra dar uma melhorada. Machucou o dedo aqui também, o dedão do pé. O senhor mora aqui em frente. Há bastante tempo. E esse buraco aqui faz tempo também? Faz tempo, tá com mais de... Tem mais de ano, não tem nenhum. Há mais de seis meses, ou é, oito por aí. Eu sei que tá desde o ano passado. Isso aí, a gente já tá em abril. E como é que foi isso, hein? Foi umas dez horas ontem. Eu fui ali na minha cearia ali, comprar umas coisas, né? Aí eu, no lugar doito por aqui, aí veio na minha cabeça, peguei e resolvi ir pra cá. Me extraí, né? Dez horas da manhã. Claro. Uma fatalidade, né? Eu não esperava. Aí, caí. Mas quando vi, já tava dentro do buraco. Aí eu segurei aqui. Foi a minha sorte, que ele é muito... Aí eu segurei aquele esferro ali, que me arranhou tudinho. Aí o camarada parou o carro ali, me socorreu, me levantou, né? Aí eu fui pra voca. Agora o senhor me disse que aquele buraco já tá ali há um bom tempo. Há uns oito meses. Há uns oito meses. Há uns oito meses. Não, já é a segunda vez que acontece isso. Olha quanto a gente paga aqui, ó. 216,40 de água aí. A senhora tem noção de quantas vezes já ligou pra casal pra vir ajeitar isso? Meu filho liga direto. Direto. Todo dia eu digo, Fabrício liga pra casal, Fabrício liga pra casal. Ele liga, ninguém faz nada não. Agora aconteceu um acidente desse com o pai e ele está dos filhos, está tudo revoltado com um negócio desse. 74 anos, arriscado no tétano. Não é aqui, desde onde que se gasta? Já gastando com remédio ontem, eu gastei com remédio hoje. Remédio caro. Evitar um tétano aí nele, nessa idade. Agora o boleto chega. Chega. Está tudo pago. 216,40. Ou seja, o compromisso de vocês está sendo cumprido, né? É, está aqui, está aqui, pra quem quiser ver, ó. Agora cadê? Acontece um negócio desse, fica aí. Acontece um negócio desse, um homem desse, nessa idade, 74 anos, deixar acontecer um negócio desse, aí no instante eles vêm. Quando a reportagem vem, no instante eles vêm. Porque da outra vez aconteceu isso, meu filho ligou, ligou, demorou, foi muito. Quando meu filho ficou insistindo, insistindo, que chamou a reportagem, aí no instante fizeram o buraco. E ontem vocês ligaram novamente, depois que o seu Fragoso se machucou? Pra emergência, a gente saiu tarde, passamos o dia todinho na UPA com ele ontem. Olha, e a casal informou por meio de nota que vai enviar ainda hoje equipes ao local pra verificar a situação mostrada na reportagem. Verificar? Porque não manda logo pra consertar, hein? Eu fico me perguntando, o que tem que verificar mais aqui, minha gente? Manda logo os caras pra ajeitar o negócio, conserta logo de uma vez. Não é não, Magia? Vou pro intervalo, hein? Me dê dois minutos e eu volto já já com muito mais informação e notícia pra você aqui na tela do Plantão Alagoa.